no governo Bolsonaro. E aí, quando veio o comunicado oficial do governo, né, que o Ratinho estava reunido com o governo federal pra discutir, ele entendeu que o comunicado deu a entender que todos os deputados tinham falado amém pra este modelo de pedágio. Como ele é um grande crítico, aí foi lá se posicionar. A gente vai ver agora o que falou Arisson Quiorato. Eu não quero isso no meu colo. Eu não sou pai dessa criança nevasta que vai ser o pedágio. Daqui seis meses, depois de estalado, com o povo sentindo o longo preço do pedágio, vai recair sobre quem? Essa casa. Porque agora nós somos incluídos num debate que nós não fizemos. Aliás, fizemos sim. 20 audiências públicas. Todo mundo foi contra o modelo que deixava o pedágio caro. Agora, se eles querem, o Sandro Alex que assuma, o governador que assuma, vem a público e fala assim, ó, eu tô aqui, eu quero 21 reais de pedágio pro Paraná. Eu sou contra que faça um pedágio barato. Eu sou contra que faça isso. Agora, botar o nome dos outros. Pois é, falou aí, não sou pai dessa criança nevasta e demonstrou a sua indignação. Só que não ficou. Depois desse desabafo, que você não tá vendo o vídeo, ele tá gesticulando, assim, com os braços pra cima. Tá bastante exaltado. Talvez num áudio você não consiga, tá na FM, não consiga ter a percepção. Mas ele tá assim, como é que eu posso falar, Rival? Aborrecido. Exaltado. Exaltado, aborrecido. Maguei. O famoso maguei. É. E aí, assim, bastante indignado, digamos assim. Depois dessa fala, foi o representante do governador, né, o líder do governo, deputado Hussein Bacri, rebater essa fala do líder da oposição, da frente do pedágio. E aí, o que aconteceu? Escambou a coisa toda, virou um bate-boca. Enfim, vocês vão acompanhar e vamos ver. Mas eu só preciso deixar claro um fato que foi colocado aqui. Que o governo já defende uma tarifa de 21 reais. Não é verdade. A tarifa vai ser definida num processo, dentro da Bolsa de Valores, que nós não temos nem as condições de saber. O que o governo não abre mão é de uma tarifa menor, com obras no início do processo e que nós tenhamos toda a transparência possível. Mas quero dizer uma coisa muito importante. A decisão está na mão do governo Lula. Espera um pouco. Se o governo Lula decidir que não quer, fique com as mudanças. Presidente, isso aí não é pela ordem. O senhor me desculpe. Regimento é regimento. O presidente, isso não é pela ordem. Não é pela ordem. O senhor não me deu a parte. O senhor não me deu a parte. Por favor. Eu peço que me garanta a minha palavra. Eu peço que garanta a minha palavra. O senhor segura aqui. Eu quero mesmo o tempo. Deputado Lúcio aí. Deputado Lúcio e Deputado Lúcio. Ele mentiu aqui. Deputado Lúcio. Não tem preço definido. Bom, então, temperatura subiu ali, né? Ele mentiu aqui. Não tem preço definido. É mentira que o preço não é 21 reais. O senhor não me deu a parte. E assim vai aquela linha do vossa... Que a gente já viu muitas vezes, né? Vossa Excelência... Vossa Excelência... Eu não posso colocar aqui o termo, mas... Você está na audiência, você está entendendo a linha, né? É. Vossa Excelência que vá... Isso. Catar coquinho. Catar coquinho na ladeira. Catar coquinho na ladeira. O vossa Excelência é a forma educada de mandar longe. Isso. Mandar longe. Isso. Vai lá longe. Sempre que tem o vossa Excelência, pode ver que é briga. Vossa Excelência. Pega a BR e vai atravessando pra ver o pedágio lá até o outro lado. Mais ou menos isso. É. E quando tem briga de político, eu gosto da briga. Você torce pela briga. Eu torço pela briga. Como diria o Marcos Souza, eu torço pela briga. Porque aí aparece tudo. Quando tem briga e discussão de política é quando as coisas aparecem. Por exemplo, lá em Maringá. A acusação do advogado. Entendi. Já vem surgindo. Já vem aparecendo. O pessoal vai jogando a roupa suja. É um vale tudo. Aqui um fala que a culpa é do governador que não passou ainda as rodovias estaduais pro governo federal. Aí o outro, não. É o governo federal que não decidiu. Aí você vai sabendo que tá errado. Eu já vou puxar, inclusive, um ponto muito interessante no meio da briga, que é essa defesa, assim. Estão falando que a R$21 vai ser definido na Bolsa. A gente nem tem como saber quanto vai ser. Ué. Não tem como saber quanto vai ser. Mas, enfim, tudo bem. Daqui a pouco a gente traz aí o balanço do que foi divulgado, né, a respeito da reunião. Voltando aqui pra questão do embate e do nível do debate na Assembleia Legislativa. Não ficou só nisso. Veio mais um deputado, Luiz Cláudio Romanelli, que esse tá talvez um pouco decepcionado com o governo. Posso falar isso? Desapontado. 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 Entrou na discussão e já foi provocar o presidente da casa, Demar Traiano. Tipo, presidente, temos que definir de uma vez por toda aqui quem é que na casa representa aí a frente do pedágio. Porque hoje é o Orisson Quiorato. Tem uma disputa interna pra comandar. Tem um grupo... Uma dúvida interna até, né, Rafa? Um grupo governista acha que já deu como encerrou a legislatura, teria que compor com uma nova presidência. E o grupo que faz parte da oposição acha que tem que ficar como tá. Quer ficar lá. É. Oposição que eu digo ao Ratinho, Júnior, quer ficar como tá. Então, Rivera, foi lá o Luiz Cláudio Romanelli e falou assim, e aí, presidente, por que que você não resolve... Já estão brigando. Não resolve quem é que manda na frente, que de repente já foi alfinetar também. E o que que essa frente parlamentar vai decidir, Rafa? Você sabe? A gente vai falar, já vai decidir. Nada! Campanha, fala, espaço, midiático. Nada, só. É, talvez isso. Mas vamos ver o Romanelli, então, dando uma prensa lá no presidente da Assembleia pra que ele defina, né, quem é que vai comandar essa frente aí que trata do pedágio entre os deputados. E tem razão numa coisa, deputado Arius Chiorato, na questão quando ele fala que a cada 100 quilômetros o preço pode, a cada 100 quilômetros o preço pode chegar a 21 reais. Mas também é verdadeiro, quando o líder do governo afirma que a decisão tem que ser tomada em Brasília e essa decisão vai caber em última análise ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, obviamente, senhor presidente, a casa, o senhor tem que tomar uma decisão junto com a comissão executiva, porque mais do que a forma, nós temos que definir de uma vez por toda a instalação da frente parlamentar, porque ela é um instrumento de debate do conteúdo que nós vamos tratar. Tá aí, portanto, né? Então, assim, ó, tem razão ali numa coisa que tá reclamando. Tá todo mundo certo, todo mundo errado, é legal isso, né? Aí vai dizer o seguinte, né, o presidente da Assembleia disse, olha, eu não tô me ausentando de decisão nenhuma, não tô aqui deixando de tomar decisão nenhuma, disse que teve ausente por motivos de saúde. Inclusive, ontem quando ele chegou, foi conversar com jornalistas, ele já foi falando assim, ah, eu tô, me desculpe que a voz tá assim, tô meio de máscara e tal, porque a gripe foi muito forte, tá se recuperando. Então, ele falou que é isso e que até segunda-feira vai resolver essa pendenga, anuncia quem é que faz parte, então, dessa frente parlamentar do pedágio, que é um grupo de deputados estaduais, que fica fazendo pressão em torno de um modelo, que aí manda documento pro governo federal com uma nova proposta, vai até o Tribunal de Contas da União reclamar do modelo que foi feito, que teria tarifas mais altas, vai fazendo um acompanhamento desse processo, obviamente. Então, pra falar aqui da questão do governador Ratinho, que foi se encontrar, que foi a origem de tudo, como ministro dos transportes. Que é quem vai resolver? Renan Filho, exato. Os dois que vão resolver são esses dois aí, tá? Então, é pra falar dos primeiros lotes do pedágio do Paraná, não teve divulgação oficial dos detalhes da conta, que é o que a gente queria saber, divulgação oficial não teve a respeito do que foi tratado. Passaram só lá o seguinte, ah, são tópicos básicos, questão daqueles 3 mil quilômetros, investimento de 50 bilhões de reais, o pedágio vai ter a menor tarifa, mas surgiu essa história de tarifa de 21 reais mesmo, que o líder do governo foi dizer, não tem como saber. Eu gostei muito dessa defesa. Não venham dizer que vai ser 21 reais, vai ser mais barato, a gente não tem como saber porque vai pra Bolsa de Valores. É, a gente não tem como saber, mas vai ser menos. Mas não vai ser menos. Como assim, gente? Mas o governo vai lutar por menos. Mas o fato é isso, Riva, foi dado um primeiro passo, a gente tem, se eu não me engano aqui de cabeça, 27 praças de pedágio, que desde novembro, então, ó, Deus dará, né? Eu já falei que parece Walking Dead. É isso aí. Você passa na rua. Pode filmar lá o Walking Dead, se quiser, tem locação. É, não fizeram um Veloz e Fora, sei lá, um filme aqui no Rio de Janeiro, vem aqui no Paraná fazer então Walking Dead, porque é um cenário de abandono apocalíptico, lá com tudo desmontando, desmanchando desde novembro. A gente tem que passar pelo cantinho, né, das berres, desviando com risco, já teve acidente e tudo mais. Mas é um primeiro passo nessa conversa do governo federal, Rivaroli. É um primeiro passo, é preciso que se decida, a frente parlamentar não vai resolver nada, ela pode fazer sugestões, fazer acompanhamentos, fazer barulho e depois quem for o presidente dessa frente parlamentar pode colocar isso no currículo e angariar votos na eleição, dependendo se ela for positiva ou negativa, né? Dependendo se ela for negativa, ninguém quer nem aparecer. É isso, gente, a decisão está nas mãos de duas pessoas, por enquanto. Vou pôr um pouquinho mais, vamos colocar aí o secretário de infraestrutura do Estado, que é o Sandro Alex, junto com o ministro Renan Filho, o governador do Estado do Paraná Ratinho Júnior e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, estão quatro pessoas e oito mãos. São eles que vão decidir o que vai acontecer. Qual é o impasse? O governo do Paraná diz, se for para ser o pedágio caipira, aquele que só faz manutenção, o governo federal fica com as estradas federais e o governo do Estado vai fazer o modelo estadual. Eu já vi isso acontecer no Rio Grande do Sul e não deu certo. Estava lá no Rio Grande do Sul, quando o governador era, na época, o petista, o que foi ministro da Justiça, me foge o nome dele. Não, não, não. Quem? Que tem filha que era política também, me fugiu o nome dele agora. Foi ministro da Justiça há muito tempo, baixinho de óculos, me fugiu o nome dele agora. Ô meu Deus, a gente vai lembrar. Quem acordou quatro e meia da manhã, nessas horas, também lembrar de alguma coisa com fome é difícil. Vai lá. Me fugiu o nome dele agora. Não deu certo, quando estadualizaram. Não foi possível. Deu errado. Esse é o meu medo. Que dê errado aqui também. Foi ministro do Lula e depois foi governador na época da Dilma. É preciso que a gente pense e veja modelos que não deram certo. Tarso Genro. Tarso Genro. Nossa, meu Deus do céu. Lembramos, Tarso Genro. Quando ele era governador lá. Obrigada ao Marco Sousa. Ele soltou aqui, o meu celular vibrou também. Obrigado, Marco. Esqueço o nome dele. Nossa, eu acompanhei uma viagem do Tarso Genro uma vez de ônibus pelo interior do estado do Rio Grande do Sul, fazendo a interiorização. Que programa, hein? Passei cinco dias junto com ele. É, um cara legal de conversa. Mas tomou cada bronca de produtor rural do Rio Grande do Sul, que olha, e o meu flagrei ainda, ele ficou bravo comigo. Mas tá tudo certo. É a minha função de jornalista. Quando o político tá bravo com a gente, é que tá tudo bem. Não deu certo lá. Nós vamos adotar esse mesmo modelo dividido? Ora é o pedágio que é na rodovia federal, ora é o pedágio que é na rodovia estadual. Gente, nós não cumprimos nem o contrato antigo que previa, previa na sua originalidade, rodovias despedagiadas, pra que fossem opção pra quem quisesse o pedágio ou não, nunca teve. Depois foram 25 quilômetros nas transversais. Isso acabou em grande parte. Depois tiramos um monte de obra. Depois judicializou tudo. Nunca foi cumprido. A única coisa que foi cumprida era que a gente precisava fazer o equilíbrio fiscal e econômico desses contratos, porque tava lá contratado, senão o Estado ia ter que pagar. Vocês se recordam disso? Vamos chegar a um consenso? Vamos parar com interferências de quem quer governo paralelo? Deixar que quem tem que decidir, decida com essas sugestões? Tá na hora, Rafa. Isso já era pra estar decidido, já era pra estar licitado. Era um ano, já estamos em um ano e meio, quase. Chega. É preciso que se resolva. Tá dando muito ibope, tá dando muita audiência pra todo mundo e pouca resolução. Que é o que a gente precisa no caso do pedágio. Solução. E não discussão. Já deu pra discutir, já é um ano e meio, né? Acho que uma discussão com um ano e meio, ela... Muito pelo contrário, nós estamos discutindo há 25 anos isso no Paraná. Mas da definição do modelo, um ano e meio eu acho que é suficiente, concordam comigo? Ou nós vamos discutir eternamente? E nós, os usuários, e nós, os empresários paranaenses, e a economia do Paraná sendo prejudicada por estrada ruim. Se o Paraná quer ser o centro de logística da América do Sul, com as rodovias como estão ficando, não vai dar. Concorda? É preciso pensar nesse modelo. Mas que esse modelo seja benéfico pra todo mundo. Que vai custar, vai. Ninguém é desonesto aqui, ou inocente, ou incoerente pra dizer, não, vai custar pouquinho, vai custar 5 pila. Não vai. Vai custar mais do que isso. De 12 a 17 é a ideia. Agora é preciso que isso ande. É preciso que a estrutura volte. Você já andou pela 277 depois que o pedágio caiu? Nos trechos que ainda há contratação, pra fechar o contrato com algumas concessionárias, a coisa vai. Onde não, tá terrível. Na 376 tem finalização de obras. Na 369, só no trecho lá em cima, na Econorte. Nós precisamos acabar com essas rodovias. Precisamos terminar, precisamos duplicá-las. Porque elas são artérias que cortam o Paraná de fora a fora. Nos ligam com Minas Gerais, nos ligam Curitiba, Foz do Iguaçu. Ligam com outros estados. Trechos da 116. Olha quantas rodovias importantes cortam o nosso estado. 476. Esses 3.500 quilômetros, eles precisam ser pensados. E aquilo que for planejado e executado, com perfeição. Mas não pode custar caro. Chega de ser roubado pelo pedágio. Não pode custar caro. Não pode custar caro.